oi galera aqui trazendo mais uma corrida aqui no canal gta online aqui olha o nome da corrida como é que depois eu vou para vocês, é dando o cu o nome da corrida hum, tudo bem estranha né, não levem a magia em si nos comentários vamos lá, primeirei aqui, uma volta só, yeah, uma volta só eu escutei isso aí hum, o somrio aqui que tá falando tá óleo tá empinando por que tá empinando, Cháu? Eu vou terminar a primeira essa daqui galera Esse trânsito do caramba não ia trabalhar Eu acho que é o quinto vídeo já da gente aqui E não deu nem um dia ainda do canal Só tenho inscritos só Mas tá bom Não sei se vai ter tempo nessa corrida Meu Deus Ai me fudir Me fudir Ai que merda mano Ai me ferrei o cara me passou Dois caras me passaram Como é que esses caras não erram? Ahhhh Dislike Eu terminei em primeiro Mas tá tranquilo né? Uhum Bom Achei que é assim É É Vamos ver aqui Vamos assistir esse trouxê que nem saiu no começo Felizmente perdi Um 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 Assim Ser Um 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 Ai, ai, ai. Eita, eita. Outro maluco aqui também pelo turno. Pô, essa corrida aqui é do trapaceio, né, galera? Então eu vou botar todo mundo, então nem aí, não. Eita, eita, todo mundo passando. Tem o vácuo. Vou atreir aqui, todo mundo se puder. Hum? Eita, tíminha. Me concentrar aqui O cara tá no meu pé Consegui O cara rodou 17 sacpoints Deu um lag Deu um lag feio Esse vídeo aqui provavelmente Já vai estar saindo de noite Por 7 8 horas da noite Já vai estar saindo esse vídeo aqui Eu vou lançar com Minecraft Outras corridas de GTA E Matamara Ó, a gente já vai terminando Essa primeira volta aqui Ih, o gato falando que o cara entrou primeiro Mas ele tá na minha cola ali Vou der o vato Vou der o vato E esse cara querendo rodar Eu vou deixar ele passar na moral Mas claro que eu não vou deixar barato no final Claro que eu não vou deixar barato Para aí Não, cuidado, mãe Vou dar você o problema Caralho meu Vou pegar o vato dele agora, galera Ai, eu odeio ele, galera Ai, caralho, mano Eu adoro fazer isso, velho É, só que agora o foda É se ele querer me rodar, né O foda é esse Mas eu não vou deixar, né Pode vir, filho Ah, sai fora, mano Por favor Sai fora Ah, não, mano Ah, perdi, galera Que merda Perdi outra corrida Ah Ai, que bosta Mais um like Vou olhar os outros competidores aqui Terminar aqui Bom, galera É isso aí Não se esqueça de se inscrever Deixa o seu joinha aí Que ajuda demais o canal É Posto vários vídeos todos os dias Tá E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Fui